Hoje, dia 7 do 12 de 2020, mais uma mulher foi vítima de um homem, se é que esse tipo de pessoa merece ser chamado assim, né? Seu Valdelmar, youtuber e apresentador de televisão da rede Ayanguera, divulgou um vídeo no Instagram no qual mostrava as partes íntimas de sua namorada na câmera, enquanto fingia conversar com alguém. Olá, eu sou o Newton, e qual o limite da falta de responsabilidade, conduta e ou caráter de uma pessoa que possui contrato com uma rede de televisão, mas mesmo assim é capaz de expor a imagem de alguém cuja deveria ter cumplicidade, deveria ter carinho e deveria tratar a pessoa de várias formas, que não fossem formas que, né, motivaria essa pessoa a expor a outra, de forma tão íntima e ainda contra a vontade dela. Bom, eu não vou mencionar a identidade da moça pra preservá-la, né, até porque já deve ter muita gente falando dela e eu não quero fazer parte desse tipo de gente. Porém, no vídeo, segundo minhas fontes, o youtuber, ele fingia conversar com alguém no telefone e, enquanto isso, ele aproveitou, né, de que ela tava de perna aberta na frente dele e filmou. E ainda por cima, o cara foi lá, deu o zoom e, bom, dando o zoom ele já deixa claro qual era a intenção dele com aquela gravação, né. O Waldemar, alguns meses atrás, ele tinha, né, contraído o famoso vírus, que eu não posso falar o nome aqui no vídeo, e ele saiu do hospital, ele foi curado e ele recebeu uma festa, ele literalmente recebeu uma festa, né, e, inclusive, essa festa foi filmada, né, por uma notícia do próprio jornal que ele trabalhava aqui na TV Anhanguera. E, bom, ele era uma pessoa querida, sabe, ele era uma pessoa que era bem vista, ele era uma pessoa que tinha uma fama pra cuidar, uma fama pra gerenciar. Mas, ainda assim, ele, com toda essa fama, sei lá, não pensou no que poderia acontecer com o que ele fez. Enfim, vamos continuar. Infelizmente, no vídeo, o cara mostrou o rosto da moça, né. Seu Waldemar, ele possuía quase um milhão de seguidores no Instagram, e ele era uma pessoa famosa, inclusive na televisão. Infelizmente, ele mostrou isso pra todos verem. Ainda não houve nenhum tipo de pronunciamento dele, e quanto a isso, até no exato momento, mas a TV Anhanguera anunciou que rompeu o contrato com ele, e a moça disse que vai entrar na justiça contra ele. Infelizmente, esse não é o primeiro, e provavelmente não vai ser o último caso de nudez feminina exposta no mundo, né. Muitos acontecem diariamente, em rodas, que, bom, não são pessoas famosas que participam. Os que recebem realmente essa atenção toda são mínimos, na verdade. Você incentiva esse tipo de prática quando um amigo te mostra um nude que ele recebeu, e você aplaude, ao invés de perguntar, cara, por que você tá fazendo isso, por que você tá me mostrando isso, né. Você incentiva isso quando você pesquisa imagens de conteúdo sexual que não foram postadas por vontade própria da pessoa exposta, e você a acusa. Então, pensa bem antes de achar que você poderia atirar uma pedra nesse cara, porque vai ver que você faz a mesma coisa. Você só não faz essa coisa com a mesma magnitude que foi feita nesse caso. E antes de você virar pra mim também, ou pra qualquer outra pessoa, qualquer tipo de argumento direcionado à culpa desse acontecimento para a mulher, eu peço que você saia do vídeo e fica calado, na verdade, né. Até porque o vídeo que foi gravado pelo Valdemar não foi gravado com a intenção da moça, né. Ela não havia permitido que aquilo ali houvesse. E só isso já é motivo suficiente. Além disso, ainda que a moça tivesse concordado em gravar vídeos assim e tudo mais, esses ainda deveriam continuar em segredo entre os dois, e não serem postados em redes sociais com quase um milhão de seguidores, né. Então, por favor, caso ainda de alguma forma você queira culpar a mulher falando Ah, ainda que ficou com o cara assim porque quis. Por favor, sério, só poupa seu tempo e o meu e saia do vídeo. Deixa seu dislike aí, faz o que você quiser. Mas é só por gente como você, que é a voz de muitas mulheres, principalmente em denúncias de assédio, não são ouvidas. Basicamente, o que vocês acham disso, né? O que motivaria alguém a fazer isso? Comentem, e os comentários mais bem pensados receberão um amei, porque eu quero incentivar o pensamento decente de vocês, né. Obviamente, pensamentos que vão ser ridículos eu não vou dar amei. E muito menos pensamentos que defendam ou tentem anular de alguma forma o que esse cara fez. Então, se inscrevam no canal e peço que... Caso vocês queiram mais notícias como essa, aqui no canal eu tô abrindo um novo quadro. Se inscrevam por esse vídeo e comentem, né, para que eu fique ciente de que esse conteúdo é útil pra vocês. Então, desde já é isso. Eu sou o Newton e eu me despeço de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui. E se você quer atenção, bom, compra um caminhão de buquê de flores pra ela, né. Eu acredito que... Você faria fama do mesmo jeito. E se você quer atenção,